Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e você já pensou na complexidade que é desenvolver e manter uma aplicação mobile nos dias de hoje? O papo de hoje é com o pessoal da Nelogica mais uma vez, eu já fiz outros dois vídeos com eles, vou deixar o link aqui na descrição. E parou pra pensar que o papo de hoje, além de ser uma aplicação mobile, ainda envolve finanças e alta performance, aí o negócio fica complexo de verdade. E vamos trocar essa ideia então com o pessoal da Nelogica, empresa que sempre traz cases muito legais pra gente discutir aqui no canal. E pra essa conversa de hoje, aqui pra esse papo sobre mobile lá na Nelogica, estamos com dois heads de lá, os dois são de áreas diferentes, mas dentro de mobile, o Rodolfo e o Rafael, como é que vocês estão senhores? Boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sou head de mobile, da parte de projetos ali na Nelogica. Bom, e eu sou o Rafa, também sou head do mobile e trabalho ali mais direto com o produto nacional. Boa. Bem, então, a gente já gravou alguns vídeos com vocês aí da Nelogica, esse é o terceiro que a gente vai lançar aqui no meu canal, e dessa vez a gente vai falar sobre mobile, como a gente já falou. E antes de entrar em projetos, código, infraestrutura e tudo mais que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, eu queria entender em que projetos que vocês trabalham aí dentro. Então, a gente tem dois projetos maiores, que são projetos da Nelogica, o principal deles, o carro-chefe é o Profit, que é o nosso projeto mais antigo, ele começou no desktop, mas com o tempo ele foi importado pro mobile, e ele foi lançado em 2018, inclusive foi durante a Copa do Mundo, da Rússia. Então, foi o lançamento do Profit Mobile, foi na Rússia, levaram o pessoal pra lá e mostraram que podia fazer trade do mundo todo, através dessa campanha de marketing, foi bem legal. E depois tem o Vector, que é um produto internacional, então, que é voltado pra criptomoedas, que ele ainda é um produto novo, ele tá crescendo no mercado, mas ele é muito diferente dos seus produtos de criptomoedas, porque ele veio com uma base já de mercado financeiro, que a Nelogica já trazia. É, e tem também os HBs também, tá? A gente também não faz só esses dois produtos pra Nelogica, a gente faz produtos pra fora também, que são pra outras corretoras, pros outros exchanges, pra outro tipo de público, público empresarial, no qual a gente vende o nosso serviço pra eles. É, o que a gente é mais familiarizado falando, falando sobre White Label, né, então, pra quem conhecer, a gente também disponibiliza. Ah, entendi. Então, pra você que não tá familiarizado, familiarizada com o termo White Label, vocês podem explicar um pouquinho o que que seria isso? Manda lá, Rússia. É, seria como se fosse White Label uma tarja branca, tá? Tu vende um produto, um aplicativo, só que ele tá, tu bota o nome da outra empresa, então tu já faz o aplicativo pronto, deixa tudo pronto, pra eles, faz o aplicativo conforme eles preferem, pode trocar algumas coisas, mas daí tu bota o nome deles ali, então ninguém sabe que a Nelogica tá fazendo por traço, mas na verdade tu considera que é o aplicativo da própria corretora. Por isso, White Label é como se fosse sem o nome, né, então, da Nelogica em cima. Então, se eu sou uma corretora, que tem várias aí pelo Brasil e pelo mundo, né, e eu quero um aplicativo, mas eu não quero desenvolver ele do zero, eu chego em vocês e falo, ô pessoal, vocês não querem vender aí pra mim uma versão, um aplicativo de vocês, só que sem o nome da Nelogica? É mais ou menos isso, né? É isso aí. E a gente deixa com a cara do app pra eles, né, e é tudo delegado também, a parte back-end, do nosso lado, né, então a gente que já tem um know-how pra fazer apps dessa forma, acaba sendo um ganha-ganha, né, a gente entra em sinergia, simbiose aí com as corretoras nesse modelo. E hoje, desenvolver o mobile é uma coisa muito, tá ficando caro e é uma coisa muito complexa, tem que desenvolver a iOS, tem que desenvolver Android, é um negócio muito grande. Então, a gente já tem um projeto bem desenvolvido já, com bastante features, com bastante coisa, principalmente, por exemplo, lá do gráfico, ali na parte do mobile, pro pessoal de trade, é muito complexo de fazer bem. Então, esse tipo de coisa a gente já tem bem desenvolvido. Então, pra eles é muito mais fácil tu contratar a gente, que já tá com o caminho todo andado, do que tu começar do zero e tentar desenvolver. Porque, inclusive, o pessoal aí que é novo na parte do desenvolvimento, se você não sabe ainda pra onde é que vocês vão, dão uma boa olhada no mobile, que tá uma loucura esse mercado, tá crescidíssimo. É muito aquecido. Eu tô um pouco por fora do mercado de mobile, assim, sendo bem honesto, tá bem aquecido mesmo? Tá bem aquecido mesmo, sim. Depois que começou a pandemia, aumentou ainda mais, porque a pandemia aumentou muito a busca por serviços mobile. Todo mundo que tava em casa, precisava ver as coisas, precisava comprar coisa no mercado. Ah, e o mercado que não tinha mobile, e aí, vai fazer como? Vai entrar no site? Mas não é a mesma coisa. Muita gente nem computador tem aqui no Brasil. Então, a gente acabou ganhando muita procura. E o LinkedIn bombando sempre, todo tempo, não tem como. E o pessoal que já tem experiência na área é meio raro, porque é uma área nova. Então, quando eu entrei na área, em 2014, chegava a ser engraçado, porque era... Procuramos dev sênior, com três anos de experiência. Esse era o cara mais sênior que tinha. Tinha três anos de área, praticamente. Então, não tinha muito como você ter mais do que isso. Hoje, já tem um pouquinho mais, mas como as linguagens foram se atualizando também, de Kotlin e Swift, se tu achar um cara com cinco anos, o cara vai ser o cara que tá desde o início, praticamente. Exato. E também tem o fator de, como o Rodolfo falou aí, da pandemia, né? Que, bom, as pessoas não podiam mais sair de casa com tanta frequência assim, pra fazer compras, esse tipo de movimentação, né? E é muito mais fácil alguém ter um device físico, alguém que não, digamos, não é muito ligado em tecnologia, né? Um usuário comum, assim, uma pessoa cotidiana, assim, que não tá muito... Ainda não usa muito, sei lá, aparelhos tecnológicos, né? Como o celular, o próprio smartphone mesmo, PC, né? É muito mais cômodo e é muito mais fácil as pessoas terem um dispositivo mobile do que, sei lá, comprar um computador pra pedir comida no iFood, sabe? Então, isso também facilitou e muitos apps também acabaram ganhando, né? Pessoas, desenvolvedores, tendo esse apelo, né? Pra contratar mais devs mobile, né? Então, também complementa aí um pouco o que o Rodolfo citou, né? Sim. É, acho que hoje em dia quem tem computador, geralmente, é quem trabalha com computador, né? A grande maioria das pessoas não compra mais computador pra usar em casa. É, perfeito. Eu acho que tem duas áreas muito fortes no computador, que é gente que vai desenvolver ou trabalhar em computador e gente que vai jogar no computador. E o resto, meio que, não precisa mais, né? Não tem necessidade. Tu faz tudo no celular e fica até mais prático. E foi mudando muito também, né? Porque os celulares, os tablets, estão ficando cada vez mais potentes. Então, tu não precisa mais ter tanta potência, assim, pra rodar um código ou um app ou alguma coisa, assim, que é mais pesada, né? E também tu vê a geração, as gerações que estão vindo, em que, por exemplo, sei lá, na minha época, quando eu era mais novo, jogar no celular era o jogo da cobrinha, sabe? Era só isso aí, no máximo. E era meio que vergonhoso, talvez, jogar. O pessoal sempre tinha um lado mais pra ir pro desktop, né? Pra jogar no Windows e tal. E hoje em dia não tem mais isso, né? Hoje em dia tem muito jogo mobile. Então, também é mais, acarreta mais público pra essa área, né? Mas, assim, eu confesso que eu tenho um pouco de preconceito com jogo mobile, eu sabia? Porque, assim, não sei se eu... Mas é por conta da... Tirando... Tá empregando a agilidade da gente, então. Não, não é só isso, mas, assim, tirando um ou outro jogo que eu já encontrei ali, que eu já comprei, às vezes, paguei uma grana legal e o jogo foi legal, a grande maioria dos jogos são meio pay-to-win, né? Você tem que ficar comprando moeda e comprando carta e comprando... O maior problema do mobile é a parte dos loot boxes, com esse tipo de coisa que tu simplesmente, pra tu participar do jogo, pra tu realmente ser ativo no jogo, ser bom, tu tem que sempre ficar colocando dinheiro em cima pra ficar melhorando, e daí eles lançam uma coisa nova, melhor ainda, e daí tu tem que comprar de novo. Então, é um jogo que nunca acaba, a parte de ter que ficar sempre comprando e tentando jogar. Tipo o FIFA, que tem as cartinhas dos jogadores, né? Que tu sempre tá buscando, te fazer um time melhor, e quando tu finaliza um time muito bom, começa o novo FIFA e tu tem que começar de novo. É verdade, saudade de jogar um FIFA. Mas, assim, vamos voltar, senão a gente vai começar a falar de jogo aqui. Voltando, então, sobre as aplicações, aí vocês falaram que as duas grandes aplicações, né, que tem as suas versões mobile, são o Vector e o Profit. E, assim, tirando o fato de serem aplicativos mobile, eu consigo fazer a mesma coisa que eu faço no Profit Desktop e no Vector Desktop, eu consigo fazer nos aplicativos? Bom, a ideia é justamente essa, né, trazer toda a experiência do Desk pra dentro do mobile. Óbvio que como o Desk, nesse nosso caso, no nosso caso específico, é uma plataforma que já tá aí desde 2003, né? Então, acontece que, obviamente, vai ter muito mais coisa lá que a gente também tá aportando. Mas, hoje, no nosso setup de desenvolvimento, a gente já tá sempre colocando as mesmas features em conjunto, né? E colocando na rua, né, como a gente diz aqui, junto, né? Então, sincronizado, a gente faz muita sincronização entre as coisas que estão no Desk, poder ver também no mobile, né? Não são coisas separadas. Então, assim, no estágio que a gente tá hoje, nosso app é gigantesco, assim, tem muita feature, tem... Eu, particularmente, também não conheço nenhum app, assim, que tem tanta, tanta ferramenta dentro de um app só, sabe? Nem parece que é possível caber ali dentro de um aplicativo mobile. Mas, realmente, a ideia é puxar tudo que vem do... Tudo que a gente já tem no Desk e colocar lá com o estilo mobile de usar. Então... É, essa parte do estilo é bem importante. Quando eu entrei na Nelogica, em 2019, o pessoal tinha muito mobile como uma cópia do Desk. A ideia do mobile era fazer o que o Desk tinha. E isso mudou um pouco o tempo, porque você viu que no mobile não adianta fazer igual o Desk, porque o uso não é o mesmo. Tu não tem as teclas, tu tem uma tela mini, não adianta tentar fazer a mesma coisa com o Desk. Tu tem que adaptar para o mobile. O cliente mobile vai usar em outros momentos, e ele vai usar de outra forma, então tu tem que adaptar isso pra que tu consiga usar de uma forma melhor no mobile. Esse papo de UX, assim, essa parte mais voltada para o uso do cliente, também foi muito discutido já nesses anos, porque, no final das contas, não adianta tu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Tu precisa realmente atualizar e pensar, e repensar como é que o usuário vai ver isso e vai usar. Bem, vocês comentaram, então, que os aplicativos mobile têm muitas funcionalidades, e que ele é super complexo e tudo mais. Eu quero entrar nas funcionalidades, mas vamos falar do básico. Para quem não conhece a Nelógica, quem não conhece os produtos de vocês ainda, contem um pouco o que é o Vector, o que é o Profit, aí a gente começa a entrar nessa parte de funcionalidades e complexidade. O Profit é uma ferramenta da Bolsa de Valores. Nós não somos uma corretora, nós não temos a parte de corretagem, de comprar e vender, mas a gente tem a parceria com as corretoras, então tu pode, sim, comprar e vender ações pelo aplicativo, por exemplo. Mas quando tu comprar, vai para uma corretora, e a corretora vai fazer a parte dela. Mas como funciona? A gente tem várias ferramentas de treino, ou seja, a gente tem o objetivo de dar a maior quantidade de dados possível para os usuários. Isso vem desde lá do início do Profit, em 2003, quando foi visto que as ferramentas de mercado tinham algumas particularidades. As ferramentas americanas eram incríveis, mas eram caras. As ferramentas brasileiras eram muitas, às vezes até de graça, não eram muitas. Então tu precisava ter um meio termo, uma ferramenta preferencialmente brasileira, que fosse num preço acessível para os brasileiros, mas que ao mesmo tempo fosse boa. E aí que começou essa ideia de, ó, precisamos dar a maior quantidade de dados possível. E a gente nunca competiu com as corretoras. Isso foi uma grande facilidade que a gente teve. Porque se tu começa a competir com as corretoras, tu entra completamente no outro mercado. A gente é parceiro de todas as corretoras do Brasil. Porque a gente está dando mais dados para os clientes deles, para os clientes deles irem melhor. Então eles querem também ser nosso parceiro. E com isso a gente conseguiu crescer, colocando, por exemplo, ferramentas. A principal ferramenta é o Graph, a ferramenta mais usada do aplicativo, que é onde é que tem os valores, indicadores e todo tipo de coisa para tu ver os dados dos trades. E ali tem muita gente que consegue olhar para aquilo e dizer, olha, hoje o Petrobras vai subir. Eu infelizmente não tenho essa capacidade, não sei ganhar dinheiro ainda, mas a ideia é essa. E começa a ter outras ferramentas mais diversas, como, por exemplo, o Superdom, que tem uma lista de quem está vendendo, quem está comprando e quantos estão vendendo a cada preço e quantos estão comprando a cada preço. E com isso tu consegue imaginar, pô, mas tem muita gente vendendo nesse preço. Quer dizer que provavelmente vai descer. Tem muita gente comprando, quer dizer que vai subir. Então isso tudo são dados que a gente dá para os clientes. E daí por dentro da plataforma, com a nossa parceria com as corretoras, os clientes podem fazer os trades e ganhar ou perder dinheiro. Interessante. Interessante. E além disso também, para completar também, as nossas ferramentas, elas se propõem a trazer todo o leque de tudo que é possível que o usuário vai precisar para sentar e usar no nosso app, tudo que ele precisa está ali. Então isso aí vai, desde ferramentas, como o Rodolfo trouxe, notícias, temos transmissão ao vivo também, que a gente dá, da BMC News, que a gente transmite. Transmissão ao vivo dentro do aplicativo? Isso, dentro do aplicativo tem isso. É uma live. A gente tem chat, para ter essa parte mais social, a gente tem também agora uma parte mais educacional também. Então tudo que o usuário precisar, a gente está sempre colocando. Se a gente não sabe hoje ainda se precisa ou não, quando a gente souber, a gente vai colocar. Então por isso que é bem completo, é cheio de nuances e a gente trabalha todo dia para estar colocando isso da melhor forma possível para eles. Caramba. Eu não imaginava que tinha tanta coisa assim, pessoal. E eu não sei nem para onde começar. Bom, acho que vocês poderiam contar para a gente, então, quais foram as tecnologias que vocês escolheram para desenvolver os aplicativos. Vocês utilizaram alguma plataforma híbrida de desenvolvimento, essas que estão na moda, e hoje em dia ou foram de nativo mesmo? É, a gente foi de nativo, assim. Por quê? O que aconteceu, tá? A ferramenta principal é o gráfico. E o gráfico é uma ferramenta que exige uma performance muito, muito grande. Porque está todo o tempo que tiver atualização, e você não tem que só atualizar o gráfico, você tem que atualizar todos os indicadores, recalcular tudo que você precisa recalcular para botar tudo de novo na tela. Então as ferramentas híbridas, tá? Elas têm um problema muito grande de UI, tá? De você conseguir botar na tela as coisas o tempo todo e rápido. Então, por mais que você consiga fazer as mesmas ferramentas ali, a parte de beleza não fica tão boa, não fica tão detalhada. Então várias vezes tu vê aplicativos que tu nota que eles são meio pré-prontos, né? Então nós não podemos passar essa ideia. A gente tem que fazer tudo muito no detalhe e uma performance muito alta. Então a gente acabou fazendo nativo no Swift, no caso da iOS, e no Kotlin, no caso do Android. E essas são as duas ferramentas até hoje as principais, mas desde lá a gente já vem passando por várias iterações delas, tá? Por exemplo, o Swift, quando a gente começou era o iKit, que era uma ferramenta para fazer as telas de uma certa forma, só que essa ferramenta não escalava o suficiente. Então, quando tu ia crescendo, o app começava a ficar muito complexo de mexer nas partes de ferramentas, storyboards e tudo mais, que fazia parte do iKit. Então, por exemplo, tinha telas que a gente montava e depois de um tempo tu ia mexer nelas de novo e qualquer coisa que tu mexesse, simplesmente desmontava a tela, estava tudo fora do lugar. Então isso não dava certo. E a Apple mesmo viu isso e criou o SwiftUI, que é uma ferramenta nova de criar telas. Então, logo que eles lançaram o SwiftUI, passou uma fase beta, quando saiu do beta, a gente pegou para usar também e passou a usar o SwiftUI, que é uma ferramenta muito mais prática. E assim a gente vem também atualizando junto com as tecnologias. A questão de performance também foi uma coisa que pesa muito, porque a gente trabalha com milhares de dados ali rodando ao mesmo tempo. e uma oscilação ali mais lenta, a gente que acaba, enfim, estando programando, pode passar batido, mas a pessoa que está lá na ponta sabe, conhece, vê, compara, vê se está travando ou não. Então a gente tem muita preocupação com performance também. E sobre essa questão aí do SwiftUI que o Adolf trouxe, uma coisa também interessante é que a gente está sempre trocando, quando ele trouxe aí o Storyboard, a gente está sempre tocando o projeto em paralelo com outras equipes, pessoas que às vezes estão trocando coisas diferentes, mas na mesma base de código. Então, para um projeto que vai escalar, é muito interessante a gente ter essa facilidade de desacoplar coisas. Então o SwiftUI trouxe essa... SwiftUI em conjunto com o MVVM, né? Trouxe essa facilidade para a gente, para justamente não... Quem já mexeu com o Storyboard vai saber que quando alguém está mexendo tem que ir todo mundo parado, ninguém toca naquele Storyboard porque se for resolver o conflito é melhor cancelar o commit e fazer de novo, porque é muito complicado. Então isso não ia escalar muito bem para apps com 10, 20, 30, 40 pessoas numa equipe mobile da vida ou codando ao mesmo tempo, na mesma base. Então realmente a tecnologia que a gente usou ali, o SwiftUI, o Swift em si, o SwiftUI, o nativo, foi uma escolha muito acertada também porque a gente quer deixar o negócio mais lapidado possível, né? Então a gente quer deixar os botões com a cara que a gente quer deixar, quer deixar um blusinho ali em um lugar que a gente precisa, enfim, quer deixar com a cara que a gente imaginou ali junto com a equipe do UX, né? E deixar na melhor versão para o cliente, né? E com o componente já meio pré-fabricado, pré-prontos, né? Acaba que a gente perde um pouco dessa flexibilidade de mexer lá, escovar os bits, né? E deixar do jeito que a gente mais deseja. Então é um complemento também ao porquê que a gente usou nativo, né? Para nossos apps. E alguns problemas que a gente tem com nativo é que a gente tem que fazer tudo duas vezes, tá? Principalmente tudo que a gente tem, a gente tem que fazer no Kotlin e no Swift. O que a gente fez para ajudar isso, tá? Porque o nosso motivo de escolher o íbido são a parte visual, tá? A parte de back-end não faz muita diferença o que a gente está usando. Então a gente pegou um novo módulo, tá? Chamado KMM, Kotlin Multiplatform Manager, que é um sistema onde tu pode fazer o código em Kotlin e exportar como um framework que tu pode importar em outras ferramentas, como por exemplo no iOS. Então a gente está fazendo o back-end, passando ele, claro, em partes, porque o back-end é enorme, mas passando esse back-end para o KMM do Android e importando ele no Swift. Então a gente acaba fazendo algumas coisas só uma vez o back-end e as telas, que é o que a gente quer ter maior cuidado, que a gente precisa fazer no nativo, ou a gente continua fazendo no nativo. Então a gente conseguiu fazer um esquema semi-íberdo, mas que é exatamente o que a gente precisa. Acelerar o nosso trabalho, mas ao mesmo tempo deixar as telas como a gente quer. Em 2012, eu fui fazer um curso de desenvolvimento iOS na KELON e eu lembro dos storyboards e, assim, eu não cheguei a trabalhar num time grande, que nem vocês, eu não cheguei a trabalhar em grandes aplicações, mas eu achava meio esquisito já, eu não sei, até acabei não seguindo por essa linha de carreira, porque, eu não sei, não me pegou assim, sabe? Na época era o Objective-C, né? É isso? Isso, Objective-C. Objective-C, eu também comecei com isso e tinha a sintaxe mais estranha que eu vi na minha vida. Para tu chamar uma função, tu abriu um colchete, botava o nome do objeto, espaço, o nome da função e fechava o colchete. Só que daí tu tinha que chamar um objeto para chamar a função, um objeto para ser o objeto que tinha uma próxima função. Começava a abrir um monte, fechar um monte de colchete, ninguém mais entendia nada do que estava naquele negócio. A Apple tentou inventar e exagerou um pouco. E para passar parâmetro, que você tinha que colocar mais, menos, asterisco, nossa, era muito estranho, né, cara? O Objective-C era uma sintaxe assim que a Apple tentou inventar demais e quando chegou a hora de fazer o Swift, eles fizeram exatamente o contrário. Eles pegaram, a gente vai transformar o objeto, eles encapsularam o Objective-C dentro do Swift e falaram, a gente vai puxar para uma coisa que é mais comum, que as pessoas estão acostumadas para facilitar. Porque está ficando muito estranho tu ensinar esse negócio aqui que a gente está fazendo. Mas, hoje em dia, não faz sentido nem usar o Objective-C, ninguém usa mais, A não ser que seja alguma coisa... Uma aplicação de legado, uma aplicação de legado, usam e, assim, existem pouquíssimas coisas lá no fundo do código, porque o código da Apple ainda é uma encapsulação do Objective-C. Então, se tu precisar mexer naquelas coisas bem ao fundo da Apple, tu acaba tendo que participar com o Objective-C. Mas é raro, é bem difícil. Mas, se eu quiser começar um projeto do zero, no White's Code com o Objective-C, ele suporta ainda? Suporta, suporta. Mas, cara, você tem que ser sádio para fazer isso, tem que gostar de passar trabalho. É legal. E, pessoal, desses aplicativos aí, né, que a gente está conversando, eu imagino que, bom, vocês já falaram que é complexo por várias razões, né, mas o que foi o maior desafio para o zero haver dentro deles? Olha, tiveram um quenio de desafios, né? A gente teve essa parte da migração de MVC para MVVM, foi uma, foi uma, uma dor que a gente teve ali, a gente teve que pivotar, né, e fazer esse uso. Teve o KMM, que o próprio Rodolfo trouxe aí, também, mais pelo fato de que a gente já estava usando isso no nosso código e a gente tem que migrar aquele código que a gente está usando para esse novo modelo, Então, essas migrações são mais complicadas, né? Então, o MVVM, o KMM, o próprio chat, né, que a gente tem dentro do nosso app que também é gigantesco, assim, é um app à parte. Então, esse aí eu acho que foi um dos maiores desafios técnicos, assim, que a gente tocou de uma feature, né, de um projeto dentro do nosso app, né, mas em desafios, né, o próprio gráfico também foi um desafio fazer, né, então, o app nasceu sem gráfico, né, e aí, com o tempo foi que a gente foi desenvolvendo esse gráfico e hoje está aí há alguns anos já. O chat foi o projeto que matou o storyboard, tá? A gente começou, a gente fez o chat no storyboard porque o Sichuan ainda estava engatinhando e quando a gente fez o chat, o storyboard do chat ficou com 50 e poucas views e tu não achava mais nada, depois de uma coisa, porque qualquer coisa que tu clica no chat sobe uma, alguma coisinha, um módulo, blá blá blá. Então, o cara, o nosso chat pode mandar áudio, pode fazer vídeo, pode mandar outro vídeo, fazer vídeo chamada, tem todo tipo de coisas como responder, tem o sinalzinho certinho que o WhatsApp botou só depois da gente, então somos copião, mas daí esse storyboard ficou tão grande, tão grande que a gente não conseguia mais mexer no chat, chegou um momento que a gente decidiu, a gente não pode mais usar storyboard, nos próximos projetos não tem mais como, agora não tem mais como voltar atrás, nesse caso, mas nos próximos projetos a gente vai ter que achar uma coisa melhor. E aí o SwiftUI já estava saindo, quando a gente estava acabando o chat desse processo ali de beta, estava finalizado já, estava em uso um certo tempo, então a gente começou a usar o SwiftUI e mudou completamente, sim, a gente usou o SwiftUI, para duas ferramentas e a gente já decidiu, nós não vamos mais cedo isso aqui nunca, que é muito melhor. Então essas tecnologias, atualizações, foram muito boas para nós também. Como que é desenvolver as interfaces no SwiftUI, se der para descrever assim, comparado com o storyboard? Porque o storyboard, que eu me lembro, você tinha meio que um fluxo, né, você ia meio que montando o fluxo ali, era mais ou menos isso, não era? É, como se tu fosse montando as views por meio de constraints, onde tu vai ligando as coisas, dizendo onde é que fica a centralização delas e visualmente, tu vê isso tudo visualmente, né? Então, tem um brilho assim de tu olhar assim, nossa, tô vendo aqui, eu tô montando meu app, mas por baixo dos panos acaba sendo tudo código, né? E é sempre preferível fazer essas telas assim, é até um consenso assim da comunidade, fazer programaticamente, né? E programar o storyboard já em comparação com o SwiftUI, né? É bem, bem, é bem mais arcaico, né? É uma coisa bem mais, é, mais bem trabalhada no SwiftUI, te dá uma liberdade maior de usar coisas mais pré-prontas, de certa forma, mas também tu consegue entrar mais na unha ali, ver o que que tá por baixo dos panos, mas no storyboard é isso, tu consegue ver visualmente, mexer as constraints, mas se tu vai modificar alguma coisa, é muito difícil depois tu tirar do lugar, ah, tem que ter um botão agora aqui no meio, aí tu vai desfazer um constraint e tudo fica vermelho, tu se perde, é bem complicado de iniciar isso, se outra pessoa estiver mexendo no código, esquece, aí vai dar problema na hora de comitar e fazer os, os médios das tarefas, já o SwiftUI não, o SwiftUI como ele já é feito em código e tu vai vendo também visualmente, mas tu vai fazendo por meio de código, então, e ele tem, ele tem uma cara assim, mais de, do que se usa na, na, no estado da arte hoje, né, nessas aplicações com Vue.js, com, é, meio similar com HTML, com React, essas coisas, né, que tu vai criando componentes e vai montando na mão, programaticamente, né, então, facilita muito tudo, facilita muito em todos os âmbitos fazer dessa forma. A SwiftUI é uma linguagem? É uma parte do Swift, é um componente do Swift onde tu pode fazer a parte visual, como o iKit também era um componente do Swift que tu podia fazer a parte visual, mas no iKit, tem o problema que as construções estavam tudo ligadas, então se tu mexer uma coisa, tudo estava ligado em tudo, e isso hoje em dia já é considerado uma coisa bem arcaica para a questão de código, a ideia é fazer modular, e o SwiftUI já nasceu com essa ideia modular, tá, o iKit até tentou dar uma modularizada mais para o final, mas já era meio tarde, tá, então o SwiftUI nasceu com essa ideia modular e desde o início toda a ideia foi fazer as coisas de forma que tu, um, pudésse fazer tudo separado, partes separadas, e dois, tu conseguisse reutilizar muito mais fácil as ferramentas, então eu estou contando um botão aqui, dessa cor, desse jeito, eu posso simplesmente botar esse botão em outro lugar muito fácil, então esse tipo de coisa facilita muito para quem está fazendo componentes A e modularizar, porque a gente tem um app muito grande, então se cada coisa, se cada lugar for de um jeito e tiver que fazer de novo como era no SwiftUI, acaba ficando estranho porque num lugar do app está de uma forma e no outro de outra, isso é uma coisa que é terrível para o app, então a gente tem que ficar brigando com isso no SwiftUI, desculpa, no iKit, enquanto no SwiftUI não, no SwiftUI só pega e usa, reutiliza aquele componente, é muito mais moderno. Na época do storyboard, tinha um arquivo que era, não sei se eu estou confundindo as coisas, pessoal, mas tinha um tal de SHIB também, não tinha? SHIB é storyboard? É storyboard. É uma tentativa de componessar o storyboard na qual tu pode fazer uma mini viewzinha que tu vai colocar dentro do storyboard maior, porque o storyboard acabou ficando muito complexo, ficando muito louco, então tu podia fazer os views em partezinhas e a SHIB era muito fácil de reutilizar também. Mas a SHIB tinha os seus problemas também, que também continuavam com a questão de que tudo dentro da SHIB era ligado em tudo. Então, se tu fosse, beleza, tu conseguia reutilizar ela muito fácil, mas se tu precisasse mexer nela, já virava um terror de novo. Esse tipo de coisa atrapalhava muito o desenvolvimento. É, tu só granularizou o problema, sabe? Em vez de estar tudo lá no storyboard geralzão, aí tu fez em componentes menores, mas esses componentes também podem ficar complexos, e aí não resolveu o problema ainda. Então, só granularizou o problema e deixou melhor, mas não resolveu. E pessoal, vocês comentaram aí por cima que a aplicação rodava em cima da arquitetura MVC, né? E vocês mudaram aí pra MVVM, se vocês puderem falar um pouquinho de cada uma delas e o que que diferencia aplicações mobile. Eu tô familiarizado com o termo MVC, mas MVVM eu não lembro, sendo bem honesto. Ah não, lembro sim, lembrei, mas fala aí. O MVC, tá? É Model View Control, tá? Ali tu vai ter um controller que vai, principalmente no iKit era muito usado, que era o View Controller ali, que fazia pra ti a parte da interação entre a View e os teus dados, tá? E os dados seriam o Model. e no MVVM, tá? Tu tem a View Model, tá? Aquela separada da View. A View Controller era uma coisa completamente ligada na View. Tudo que tinha na View Controller era ligado na View. A gente tem no MVVM a View Model, que é uma parte que tu pode destacar, digamos assim. Então eu posso usar, o que que a gente tá tentando fazer agora com o KMM é usar inclusive a mesma View Model para o Android e o iOS. Ou seja, a única coisa que vai ser diferente vai ser a View em si. Então o que que eu, os componentes que eu coloquei ali, eles vão conectar com a mesma coisa que eu usava no Android no iOS. Só que eles vão receber, eles vão fazer uma tela diferente porque eu estou fazendo a tela de forma diferente, né, no SwiftUI. Mas no final das contas os valores que vão vir, vão vir desse mesmo View Model. No MVC tu não conseguia fazer isso, tá? O View Controller tava muito ligado à tela. Então quando a tela era chamada, chamavam o View Appear do View Controller. Tá? Então ele era extremamente ligado à tela e tu não tinha como separar essa parte. Então agora com essa separação a gente tá tentando reutilizar ao máximo dentro dos produtos, tá? Pra que os bugs que tenham ou não tenham tenham os dois. Pra não ter esse problema de que a gente tem, ah, tem bug num, ou tem que fazer várias vezes e acaba dando mais trabalho. Então tudo isso a gente tá tentando encapsular dentro do MVVM pra conseguir aproveitar junto com o KMM e formar uma estratégia rápida e prática. Pessoal, agora eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês aí na Nelogica. Como que vocês foram parar e como é o dia a dia do trabalho? Bom, no meu caso, quando, como é que eu conheci a Nelogica, né? Basicamente eu fui sondado, né? Eu fui encontrado nesse caso. E aí fui conhecendo a Nelogica a partir daí, tá? E eu também não descobri, eu só descobri depois o tamanho, né? Que a Nelogica tinha, a proporção no mercado financeiro que a Nelogica tinha depois de ingressar, né? Já na entrevista a gente já tem muito feedback, né? Sobre isso. Ver os produtos, então conhecer o produto Profit, a cultura da Nelogica. Então tudo isso acabou me atraindo muito assim na parte de seleção e deu esse match aí entre a gente. Eu sou de João Pessoa, né? Aqui, capital da Paraíba e a empresa sede é em Porto Alegre, né? Então teve todo esse processo de pegar na mão mesmo, me levaram para Porto Alegre, a gente me ajudaram a achar um local adequado, né? Na época que hoje a gente está no modelo home office, né? Mas na época que eu fui era no modelo presencial, né? Então me ajudaram, enfim, me auxiliaram, né? Todo esse processo, toda essa etapa, né? de ingresso dentro da empresa e lá dentro também sobre a rotina, assim, até hoje a gente tem muito isso, né? Quando a gente entra, eu, por exemplo, eu não sabia nada de iOS, eu fui contratado para desenvolver iOS nessa época, né? Então eu cheguei ali com um cargo mais junior, né? E é bem a cara assim de como a gente faz aqui na Nelogica, né? De formar pessoas, né? Então fui para Porto Alegre, não sabia codar nada em iOS, em Swift, nada disso. Inclusive era o meu primeiro emprego, tá? Então pegaram a minha mão, primeiras semanas ali tem muito on-boarding, tem muita prática de estudos ali que o pessoal te passa, alguns materiais, né? Te direciona para o que faz mais sentido tu estudar para atuar, né? De fato. Então teve toda essa etapa, né? Hoje em dia a gente tem também orientadores, né? Tem pessoas que estão ali para... facilitadores, que a gente chama, né? Que está ali exclusivo para pessoas novas que entram dar um apoio para essas pessoas novas, né? Então explicar como é que são os processos, como é que a gente usa, sei lá, por exemplo, o Kanban, como é que a gente usa as nossas ferramentas, o GitLab, como são os processos de entrar em revisão, uma tarefa, enfim, processo de rotina de trabalho, né? Os nossos rituais também. Então, assim, foi... Essa transição foi bem completa, assim, bem... Foi bem fácil para mim, né? Eu não senti nenhuma dor nesse... Ao entrar na melanchinha. Desde quando você está aí, cara? Oi? Desde quando você está aí? Ah, eu estou desde 2019. Desde dezembro de 2019. Vai fazer três horas. Você entrou como júrior? É. Aqui eu entrei como dev 1, né? Entrei como dev 1 aqui, né? Que é... É o primeiro cargo de dev. Entendi. Então, você teve bastante promoção nesse tempo aí, hein? É, também tem isso, né? Faz parte também da estratégia, né? Como eu falei, é a cultura de trazer as pessoas, trazer pessoas com cultura também, né? Que querem buscar algo a mais, né? Não quer ser só mais um. Sim. É um cara que busca mais, quer entregar, quer fazer valer para o cliente também, quer participar desse mercado aí gigantesco e colocar sua mãozinha ali e dizer que, olha, aquela feature ali foi eu que fiz também. Aquele bug ali, lembra? Aquele bug foi eu também que corrigi. Enfim, é coisa desse tipo, né? E faz parte da estratégia, né? Então, aqui dentro a gente tem ciclos de 3 em 3 meses onde a gente avalia como é que está o cargo da pessoa, se está de acordo com as entregas que ela está fazendo, né? Então, faz muito parte dessa estratégia de trazer pessoas novas, até não necessariamente precisa ser um dev experiente, né? Pode ser como eu. e ficar lá conforme a tua curva de aprendizado, conforme tu for se entregando também, né? Então, faz parte da nossa cultura. E você, Rodolfo? Eu conheci a Analógica, até foi um caso meio curioso, foi uma coisa diferente. Eu estava na minha cadeira de empreendedorismo na faculdade e eu sempre gostei muito de empreendedorismo, tanto que eu sempre quis ter uma empresa e crescer numa empresa. E quando a gente teve essa cadeira, teve até um momento que o professor levantou a mão e perguntou quantas pessoas queriam empreender depois três pessoas levantaram a mão. Porque o DEV, em geral, não tem muito esse foco. E daí, depois, nessa mesma cadeira, veio o pessoal da Analógica e eles começaram a falar de uma coisa que eu nunca tinha pensado no assunto, que é empreender dentro de uma empresa. Ou seja, você não precisa criar uma empresa para empreender. Você pode criar soluções, você pode repensar como as coisas estão fazendo, você pode recriar uma empresa de dentro. E aí, o pessoal, inclusive, foi o próprio CEO da Analógica, foi o Marcos, que veio apresentar a palestra, que é uma coisa até razoavelmente curiosa, porque, pô, ele é um CEO de uma enorme empresa e foi na URCS ali apresentar uma palestra e falar sobre a Analógica. Mas isso me atraiu muito, o tipo de empresa que é a nossa, que é a cultura da Analógica, esse negócio de crescimento, de colocar na rua, a gente, apesar de trabalhar com uma empresa financeira, não é muito parecido com um banco que passa por 712 processos de colocar uma coisa na rua. Não, a gente está focado em tentar fazer um melhor ou mais rápido. E isso, toda essa cultura me atraiu e me trouxe para dentro, como dev-me também, como júnior em 2019. E esse crescimento todo que eu e o Rafa tivemos vem exatamente das de entregar, na verdade, não tem nada muito diferente disso. Na prática, quem entrega começa a se destacar e quem se destaca consegue crescer muito fácil aqui dentro. Até por causa desse período de 3 meses, então acaba não tendo muito limite para as promoções desde que você continue entregando e continue fazendo cada vez mais. Então a gente acabou sendo chamados até para essa área mais liderança, até porque a gente começou a criar uma certa experiência no mobile, como eu disse, qualquer um com algum tempo no mobile já está experiente, não precisa de muito tempo. Então facilitou muito também para esse crescimento. E daí o pessoal da Analogica também nos apoiou muito para continuar crescendo e melhorando. Inclusive existe um curso para liderança aqui dentro. A ideia toda também é que tu possa crescer de dentro. A gente raramente contrata líderes, eventualmente acontece, mas em geral a gente está tentando levar os líderes para um crescimento. Levar as pessoas de dentro para um crescimento maior como líderes. Então a gente treina os líderes aqui dentro e tu pode crescer dentro, fazer uma carreira aqui dentro de qualquer forma. Os desenvolvedores podem ir para os cargos de especialista, ou seja, desenvolvedores sêniors, enquanto o pessoal que traz mais essa proposta de puxar e de criar tarefas, organizar um negócio, pode puxar mais para a carreira de líder e todo mundo pode crescer aqui dentro sem precisar, por exemplo, vir de fora já com o cargo. E uma coisa curiosa também em relação a isso aí, que é uma coisa que agrega muito aqui dentro, só quem talvez não tem essa vivência, talvez sinta o impacto, é que, como o Rodolfo falou, tem essa questão de formar lideranças, então a gente dá preferência sempre a ir formar de casa. e com isso, desde, sei lá, um estagiário que chegou até o CEO da empresa em todos os cargos, sempre tem algum dev ali, é sempre dev, é sempre alguém que já codou alguma vez, que já participou de algum produto, então é muito mais fácil tu alinhar expectativas, tu passar, passar a real visão do que tu está fazendo para pessoas que conhecem, enfim, que fazem parte desse ecossistema, tech, então é muito mais fácil, é diferente, sei lá, de ter que conversar com uma, está fazendo um app para uma academia, por exemplo, tu tem que conversar com alguém que é, sei lá, um funcionista ou um personal trainer ou o dono da academia que às vezes não tem ainda a capacidade de entender de certa forma como funciona lá dentro do app o código, então é muito mais fácil comunicar com pessoas que também conhecem, conhecem o código, de fato, ajuda bastante. O CTO da Nelogico, o Fabiano, ser vindo de um desenvolvedor é razoavelmente normal, ele é parte técnica, mas o CEO da Nelogico, o Marcos, também é um desenvolvedor, então a gente tem toda a nossa base, essa cultura de ter sido criado por desenvolvedores e eles sabem muito bem o que está acontecendo, por que e como, exatamente porque eles têm essa experiência de construir o projeto. Legal. E vocês estão contratando esse aumento para os times de vocês, com certeza. Como eu disse, o mercado está muito aquecido, a gente está sempre contratando. E alguma vaga específica? Eu nunca vi aquela vaga fechada ali, está sempre e alguma vaga aberta. Olha, desde que eu entrei na empresa, eu não sei se a gente ficou sem vaga de mobile em algum momento. Caramba, que legal. E assim, eu não sei se é uma impressão minha, mas eu vejo poucas pessoas começando no mobile hoje. A galera geralmente vai mais para o JavaScript ali, às vezes alguma linguagem mais orientada do objeto, C Sharp, Java, E ainda mais na ativa. É. Principalmente acho que a iOS, porque primeiro que para a iOS tem uma barreira grande que é você ter um Mac para começar. Isso até faz parte do nosso projeto, que a maioria, a maioria das nossas contratações são pessoas que estão começando. Muitas das pessoas que a gente contratou não sabiam a iOS, inclusive, por exemplo, o Rafa, só que veio aqui sem nenhum conhecimento de iOS e conseguiu crescer aqui dentro simplesmente aprendendo enquanto fazia. Então, a gente prefere pegar uma pessoa que gosta de aprender e não tem o conhecimento específico naquele momento do que uma pessoa que tem o conhecimento e talvez não queira mais aprender outras coisas. Então, a gente acaba buscando as pessoas que gostam de aprender e muitas pessoas entraram no office. Claro, a gente teve contratações de pesa também de vez em quando, pessoas experientes e tudo mais, mas vem muito também da cultura e o pessoal que tem a cultura e é novo tem espaço aqui também. Então, mesmo que, por exemplo, tu quer entrar no mercado ou algum desenvolvedor que esteja assistindo e pensa, eu quero ir para o mobile, mas eu não sei onde começar e eu não tenho dinheiro para comprar um Mac, então, tu pode entrar na nossa empresa e várias outras com certeza farão isso que vão te ensinar a desenvolver o iOS ali e o Android também enquanto tu trabalha para eles porque a gente realmente precisa disso e é um mercado que não tem muita gente experiente mesmo. É assim mesmo, tu aceita isso e trabalha com isso. Sim, é mesmo porque, é o que eu sempre falo, é muito mais fácil você ensinar a iOS para uma pessoa do que ensinar ela a ser comprometida, estudiosa e ter o que o pessoal chama de fit cultural, né? A tecnologia você aprende, você ensina, já essa parte mais comportamental já é um pouco mais difícil, né? É, a gente diz que a tecnologia é uma ferramenta, né? Então, tu pode passar a ferramenta para o cara, tu pode passar isso, mas a parte de cultura é muito difícil, assim. Provavelmente, tu vai crescer na cultura, mas a parte básica é tua, né? Sim. O quê? Estão falando do meu ponto aqui que não é só de mobile que tem vaga aberta e tecnológica, que tem vaga para todas as áreas de desenvolvimento, front-end, back-end, não só mobile, então vai lá no site que eu já falei, o link está aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada em todas as vagas que estão em aberto e de repente pode ser que uma se encaixe aí no seu perfil nesse momento. É, perfeito. O mobile a gente está comentando aqui porque é a nossa área, a gente está buscando gente no mobile, mas com certeza tem várias outras áreas, o back-end é uma área muito forte na neológica que a gente precisa de gente e a programação em Delphi até teve um episódio aí atrás nos últimos dias se vocês quiserem dar uma olhada também, é bem interessante, então vocês podem vir para a parte do Delphi também e tem outras áreas diversas, outras áreas fora da tecnologia, para quem está aqui assistindo e não é da área da tecnologia, mas o principal também é as plataformas, o back-end, tudo isso a gente tem muitas vagas abertas e fiquem muita vontade também para entrar no nosso LinkedIn, meu e do Rafa, para perguntar, tirar dúvidas, ver com que tecnologia cada área trabalha e com isso vocês vão poder ter a melhor escolha ali na hora de se candidatar. Fecha, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês, pelo papo, foi muito legal. Muito bom mesmo, muito obrigado, foi um prazer participar aí e se vocês quiserem de novo aí é sempre só chamar. Para mim também, foi muito aproveitoso estar aí com vocês e também se precisar pode me contatar no LinkedIn ou me chamar aqui também de novo que a gente está aí. E se você gostou desse vídeo não se esqueça que o link para as vagas da Nelogica está aqui na descrição desse vídeo assim como o link para os outros vídeos que a gente já gravou juntos, hein? Eu te vejo em breve, jovem. Tchau! Tchau!